Tudo bem? Como é que é o seu nome? Camila. E no seu caso, Camila, como é que era antes do Congresso? Bispo, quando eu cheguei há dois anos atrás no Congresso, eu cheguei a uma pessoa totalmente sem direção. Eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida, eu não trabalhava, eu dependia 100% de ajuda de familiares, enfim, totalmente sem perspectiva. E a partir do momento que eu comecei a vir no Congresso, Deus foi dando direção, foi guiando, através da obediência de tudo o que é proposto no altar. Deus foi dando direção, foi guiando e a vida foi mudando. Hoje, o que eu posso falar do que nós temos de transformação material? Eu moro num condomínio muito bom, eu comprei um carro no ano passado, que era o carro que eu sempre quis, os lugares que eu sempre almejei um dia, e falava, poxa, por que eu não posso estar num lugar como esse? É o lugar onde nós frequentamos hoje, nós comemos bem, nós viajamos bem. Eu vi de uma semana para outra o meu patrimônio realmente, algo vindo da mão de Deus, dobrando. Aquela pessoa que chegou totalmente sem perspectiva, que não acreditava nela mesma, hoje dirige toda a renda que vem para a nossa família. Além disso, também tem condições hoje de orientar e ajudar outras empresas que estão perdidas no mercado, através da direção que eu recebo hoje do altar. Nessa última semana, já fruto do sacrifício, eu sempre tive um propósito de morar no interior, e tinha isso como sonho, de proporcionar uma vida com um pouco mais de tranquilidade para a minha família. E Deus abriu uma porta, e a gente conquistou, através de uma situação realmente vinda por Deus, um bem no interior, onde a gente vai poder estar indo para o interior, num condomínio fechado também, com o padrão que eu moro aqui, enfim, portas abertas em todos os sentidos, realmente. Pode dizer, eu sou o congresso. Eu sou o congresso do Atro Altar. Amém, Deus abençoe. Obrigado.